Muitas pessoas me perguntam como se paga uma importação. As pessoas dizem, Rodrigo, tá, eu vou viajar, eu vou pra Cantualfera, eu vou pra IU, eu vou pra qualquer feira, ou pra qualquer centro atacadista fora do Brasil, e daí eu compro a carga. Mas como eu pago? Eu levo em dinheiro, em cash? Eu levo cartão? Eu levo meu talão de cheques? Ninguém mais usa talão de cheque, não é verdade? Como se paga, então, uma importação? É disso que eu vou falar nesse vídeo. Segura a vinheta, que eu já volto. Show de bola que você tá aí. Então, muitas pessoas me perguntam como se paga uma importação. É algo que é relativamente simples, mas precisa de alguns procedimentos pra você fazer isso. Primeiro, você não paga a sua importação com o seu cartão de crédito. Segundo, você não paga a sua importação com dinheiro quando você for viajar. Na verdade, você nem precisa ir viajar pra fazer uma importação. A maioria dos nossos clientes, eles importam estando mesmo aqui do Brasil. Às vezes vai viajar pra fazer a prospecção de negócios. Isso é meio que obrigatório em alguns casos, especialmente aqueles que a pessoa precisa escolher os produtos, mas na maioria dos casos, os importadores não precisam necessariamente ir lá pra fora pra conhecer a fábrica, tudo. Depende também do volume de negócios que nós estamos falando. Existem inspetores pra fazer isso e eu tenho outros vídeos aí que eu falo de como contratar inspetor, quais são as ciladas ou como você pode operar com inspetores. Mas é o seguinte, de qualquer forma, a única maneira legítima e legal de você pagar pela sua importação é através do seu banco ou corretora de crédito. Eu falei que é a única, mas eu citei dois casos. Então a única maneira é através de um canal oficial do Banco Central. E esse canal oficial do Banco Central, que é a única maneira, ele pode ser o seu banco ou uma corretora de crédito credenciada no Banco Central. Vamos pelo banco, que é o mais tradicional. Bem, você, a sua empresa, tem conta corrente. Lembrando que aqui no China Gate a gente só fala de importação empresarial, tá? Então se você tá vendo aí, pensando em importar um drone, um HD, alguma coisa pra você usar, não estou falando pra você, na verdade isso não é importação empresarial, é importação pro uso de consumo e não é a nossa praia aqui no China Gate. Eu tô falando pra você que quer importar legalmente pra sua empresa pra vender, revender esse produto com lucro, com segurança e com fazer essa importação com rapidez. Esse é o nosso negócio aqui no China Gate. Bem, então você, a sua empresa, tem uma conta no banco, correto? Tem lá, conta em qualquer banco, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Itaú, sei lá qual conta que, qual banco que você gosta de usar. Você vai precisar, primeiramente, fazer o cadastramento da sua conta pra remessas internacionais. Remessas internacionais. Quem faz isso é o seu gerente. Então você fala aí com o seu gerente. Fala assim, o gerente, eu quero me tornar importador. Você fala até assim, ó, me tornei importador, né, que agora eu sou importador. Tem outro processo que te torna importador, que é a habilitação no Radar Seis Comex. Também tem outros vídeos falando disso. Mas você vai falar com o seu gerente que você quer mandar dinheiro pra fora do Brasil pra fazer as suas importações, tá? Bem, fazendo isso, o seu gerente, ele vai habilitar lá no sistema do banco, eu não sei como é que é, ele vai habilitar lá uma opção que você pode mandar dinheiro pra fora do Brasil. Ou seja, você vai conseguir cadastrar um banco fora do Brasil, você vai conseguir cadastrar uma conta corrente, uma agência fora do Brasil e tem um número lá que chama Swift Code que você vai poder colocar ali pra mandar dinheiro fora. Agora, existem, e como é que você manda esse dinheiro? Existem, antes era através da tal da mesa de câmbio. Alguns bancos ainda operam com mesa de câmbio, né? Você liga na mesa de câmbio, fecha o câmbio, ó, quero mandar 15 mil dólares pra China e vai lá, negocia, até um pouco nostálgico, eu gosto dessa parte, né? Fecha o câmbio, dá um descontinho, o câmbio tá subindo, tá descendo, liga depois do almoço, você conversa com um ser humano ali, é bem legal e era assim que era feito antes, poucos bancos estão segurando esse tipo de operação ainda hoje. Mas enfim, você fecha o câmbio com um ser humano, ele vai lá e emite um contrato pra você, você assina o contrato, isso hoje pode ser feito digital, né? Manda um e-mail, assina, entrega na sua agência e aí debita. Você, por exemplo, fechou 15 mil dólares, vamos supor que isso dê, sei lá, 55 mil reais e aí debita 55 mil reais na sua conta, certo? E você, e o banco manda os 15 mil dólares pro fornecedor ali. É claro que você tem que mandar todos os dados pra eles e tudo mais, e isso é uma parte técnica que não convém ficar explicando aqui, porque é muito detalhe, né? Muito detalhamento. Bem, existe uma outra forma que a maioria dos bancos estão adotando agora, que é tudo pelo internet banking, né? Tudo pelo celular, celular, smartphone ou pelo seu computador mesmo. Então você vai lá no computador e cadastra o banco de Xangai, ou o banco da construção da China, ou sei lá, o banco que você quer mandar. E aí você escreve ali todos os dados como fosse mandar uma TED, um DOC, né? Aqui no Brasil, só que você vai ter mais campos pra preencher. E aí cada sistema é diferente. O de Itaú é de um jeito, o do Banco do Brasil é de outro jeito, o do Santander é de outro jeito, certo? O do Bradesco é de outro jeito. E daí cada um vai fazer, você tem que pedir a instrução aí para o seu gerente, ou para o suporte aí, e alguns clientes até reclamam, né? Que os suportes de banco estão cada vez piores, aí é uma coisa de louco. Mas enfim, você vai lá e ali vê a cotação e fecha o câmbio, debita em reais na sua conta e o dinheiro vai aparecer lá. Isso é por banco. Quando é corretora de câmbio, e lembre-se, pegue uma corretora de câmbio credenciada no Banco Central, tudo legalizado, tudo certinho, tá? Bem, com a corretora de câmbio é aquela forma mais nostálgica. Você vai lá, fecha o câmbio, deposita para, faz uma transferência, né? Para a corretora e a corretora paga lá fora através dos meios dela, porque ela tem diversas operações aí internacionais, mandando dinheiro, recebendo dinheiro e daí a corretora de câmbio cuida de tudo isso para você. O importante é você cotar, né? Dependendo do volume de negócio que você está fazendo, para você cotar o que compensa mais, a corretora de câmbio ou o banco. A corretora de câmbio, às vezes, ela consegue uma cotação melhor, certo? Dependendo do volume de negócio que ela está fazendo no dia e ela geralmente oferece um serviço melhor, porque é ser humano, né? Então tem as pessoas ali atendendo e tudo mais. O banco é mais fácil porque é mais conveniente. O seu dinheiro geralmente já está lá e você está acostumado a pagar a conta ali no seu internet banking. Enfim, vai do que você gostar e você preferir. No entanto, sempre mandando por um canal oficial, seja o seu banco ou a sua corretora de câmbio, que esteja cadastrado naturalmente no Banco Central. Fora isso, a sua importação, ela não vai estar 100% correta, porque ao chegar a carga, ao chegar a mercadoria, você vai precisar mostrar ou provar como você pagou esses valores, como você pagou essa importação. E uma forma de você provar são os contratos de câmbio que são emitidos após a transferência lá para fora. Beleza? É isso que eu queria falar nesse vídeo. Se você gostou, dê um like aí. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar dessa informação, desse vídeo ele vai indo aí para frente e vai atingindo o objetivo dele de ajudar pessoas que querem importar para suas empresas com rentabilidade, segurança, rapidez, com a nossa ajuda aqui do China Gate. Se você não assinou o nosso canal, está perdendo tempo. Se você não assinou o canal do China Gate, está perdendo tempo. Eu posto muito conteúdo de importação, muito conteúdo de empreendedorismo, de negócios aqui. Todos os dias praticamente tem um vídeo. Então tem algum lugar aqui nesse cantinho, ou nesse cantinho, acho que é aqui, que você clica e assina se você estiver no seu computador. E se você estiver no seu smartphone, aí você vai na descrição desse vídeo e tem um jeito aí de você assinar. Clica no link aí que você pode assinar. Porque se você está no smartphone, isso aqui está fechado. E se você está ouvindo isso aí no podcast do China Gate, no China Cast, você pode avaliar esse áudio que você está ouvindo aí no conforto do seu carro, na sua caminhada. Você pode avaliar aí no iTunes ou no SoundCloud, onde quer que você esteja, para que esse áudio também chegue mais adiante, atingindo os objetivos. Agora eu quero fazer um convite. Um convite para você que quer saber um pouco mais. Um pouco mais sobre importação empresarial. Eu estou rodando um curso gratuito. Um curso de quatro aulas. Se você quiser, você pode se inscrever apenas colocando o seu e-mail. Você clica aqui no link da descrição. Você vai para uma página, escreve o seu e-mail e dá um ok. Depois é só você ir lá no seu e-mail, que eu já estou te mandando a primeira aula. É um curso de importação rápido, onde você vai sair do básico. Algumas pessoas dizem que nem é tão básico assim. Mas você vai sair do básico para entender os principais pilares de uma importação empresarial. E é isso que eu ensino para você lá. E é gratuito. Pelo menos por enquanto é gratuito. É um conteúdo de muito valor, que ele poderia facilmente ser vendido, mas eu estou liberando ele gratuito por um tempo limitado. Então eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar no YouTube, mas eu garanto que pelo menos por uns 60 dias aí, enquanto eu publicar esse vídeo, o curso estará gratuito. Clica aqui e não perca essa oportunidade. Lá dentro são quatro aulas. Você já vai vendo a primeira. À medida que você ver a primeira, eu vou liberando as outras. Sempre no seu e-mail. Fica de olho no seu e-mail, que daí eu vou te mandando as informações para quem se inscrever. Lá dentro você pode comentar, pode fazer download de material. Existem os vídeos e existe uma interação. A galera, um ajudando o outro. Eu mesmo sempre vou lá e respondo todos os comentários no tempo que eu tenho. Certo? Então fica aí o convite para você. Se inscreva nesse nosso curso de importação empresarial. Lembrando que a gente só fala aqui no China Gate de importação empresarial. Se inscreva agora mesmo com o seu e-mail que eu já te mando mais informações. Beleza? Eu sou o Rodrigo Giraldelli e é muito bom ter você aqui comigo nessa audiência. Tanto no Face, quanto no YouTube, quanto no ChinaCast. Seja lá onde você está ouvindo. Estou muito feliz que você está aqui comigo e eu te vejo no próximo conteúdo. Um forte abraço e até mais. Tanto no Face. Tanto no Face. Tanto no Face. Tanto no Face. Obrigado.